Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar, se passares da hora Eu não vou mais te buscar, não vou mais pedir, nem tampouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje e eu só quero vadiar Você vai pra folia, se entrar numa fria